Por pote Organizadores não pegam nada, cara Todo o dinheiro que entra na inscrição vai pro pote E além disso, além de ir pro pote, a gente tem alguns prêmios, né? E eu ainda pago a inscrição do bolso de um jogador que tem que pegar a quinta colocação Ou seja, muitos pontos É... 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 muitos benefícios pra vocês participarem no full pote Pessoal, tô demorando aqui, vou colocar agora aqui Vou trocar o... tá errado, né? Vou trocar agora pra vocês Enquanto o Ryoran narraia a luta pra... Consegue narraia, né? Enquanto eu coloco... Eu já tô terminando, já tô terminando, já É, o interessante é que o Zuzza pegou realmente a Colleen, né? Realmente ele... Decidiu mudar aí também, porque o jogo da Colleen ali tem alguns parrails Lembro um pouquinho o parrails que ela tinha a... A Rose, apesar de que servia apenas para magias, né? Se não me engano Mas era um jogo mais defensivo, então ele pegava aí a Colleen Acho que ele entra um pouquinho mais no... no jogo dele Achei bem interessante aí a... a escolha do Zuzza A gente não tá tendo tanto... no início eu vi bastante gente jogando de Colleen Mas eu não vi muita gente seguindo com a personagem, né? Eu vi bastante gente jogando com ela, mas... Depois eu não ando vendo tanto jogador assim... Que manteve ainda a... a personagem É, exatamente, que manteve ainda a personagem Ó, pra quem perguntou aí, o Enodrugs tá falando, ó PS4... o frete é grátis, cara Pra quem pagar R$1.180 no... no... É, R$30 de frete, né? Vamos... vamos... vamos fazer a coisa certa ali no... Como colocamos R$150 lá R$30 de frete é muito barato, cara É muito barato Cara, pra saber sobre o próximo full pot é o seguinte Vocês tem que... Seguir esse canal aqui, ó Canal do Facebook do RTN Que é a equipe que faz o campeonato, tá? Siga o RTN no Facebook E lá a gente posta todos os detalhes Sobre os próximos torneios, beleza? Vamos lá, o último Corazone era agora do Scorpion É, eu fiquei de falar alguma coisa Acabei esquecendo, cara É, bom, agora já foi Deu... deu... deu branca aqui no Mizuara Ah, tá, lembrei Tá FT3 A gente esqueceu de mudar de volta, ó, Rivera Esqueci de... Então é o seguinte O primeiro que ganha dois eu vou sair da sala, né? O melhor que eu faço, certo? Não, talvez eles mesmos percebam Tomara que eles percebam O Fênix e... O Fênix, se você puder falar lá no grupo Pra eles jogarem só FT2, tá? Vou colocar pra eles lá rapidinho É ofensivo agora, por parte do Zusa É Ainda não tá dando muito certo Vem apressando o Scorpion Conseguiu acertar bem ali outro gol Porque é uma situação muito complicada Sim, sim Entra Tá valendo, bom Se o jogador não vai pro menu, tá valendo, cara Lembrando que o full port não tem lag test Porque senão o campeão aqui ia acabar 3 horas da manhã, cara A gente já começa 8 horas, né? É um horário nobre aí das stream, né? Não é, Joran? Todo mundo gosta desse horário A hora que o pessoal chega em casa Que é mais tranquilo pra streamar Mas o campeão tem que acabar cedo E vamos lá 1x0 o Scorpion manda Lembrando que é FT2 Vamos torcer pra eles irem pro menu Provavelmente o Scorpion vai pro menu, né, cara? Boa defesa ali do Zusa Hum, o Zusa não conseguiu cortar ali o Eagle Spike Tentou fazer o meet E continua com a Colleen também, né, cara? Achei que ele fosse mudar pro Ken, ora Ele continua com a Colleen Ah, tô treinando um personagem Tem que continuar treinando mesmo Não pode ficar jogando toda vez Se você quer realmente melhorar com aquele personagem É bom mesmo, né? Tem bons techs aí Por parte do Zusa Mas, nossa Já estornou, né? Estornou, ele tentou fazer duas vezes o counter ali O Scorpion manda até esperto Olha que meeting lindo Mas acabou tomando low forward com o V-Trigger Olha aí, o Zusa pode dar coming back Tentou fazer o Shibi É uma escalada gigantesca Pra ele virar essa partida E o Scorpion manda O Fitch ali Acaba indo pro match point, Joran Match point pro Patos Scorpion É, o Zusa tá tendo que avançar Porque ele não pode ficar defensivo o jogo inteiro Porém, quando ele avança Não tá conseguindo passar o Scorpion Também que a range da Colleen não é tão boa assim Também tem essa velocidade Em relação aos golpes do Rashid Então, realmente, tá bem complicado aí pro Zusa Não tá conseguindo nem manter o jogo ofensivo Nem o defensivo É, isso que você falou foi verdade Inclusive, ele apertou o botão ali O Scorpion já percebeu A hora que o Zusa aperta o botão Tá tomando muito CC O Rashid, a gente já sabe, né? Ele não causa tanto dano Mas quando entra o CC ali Ele ganha o corner carry Ele ganha várias situações Que são favoráveis O personagem ótima Constentação com o V-Trigger, cara Cutzinho ali do Zusa Mas tá muito difícil Fez a rasteira e vai ser punido Olha, dava pra ter matado Mas vai fechar agora Scorpion manda 2 a 0 no Zusa É, infelizmente Agora é o seguinte Infelizmente os outros não conseguiam impor seu jogo, né? É, não conseguiu impor o jogo Vamos ver se eles vão voltar agora pro É, ele voltou